As ordens Como foi a visita ao presidente Lula? Foi boa, foi... Ele está bem disposto, está animado, está otimista E está muito bem fisicamente, é a primeira vez que eu vejo desde o dia que ele foi preso Me pareceu muito bem, Mino também, né? De lá pra cá você não visita, você não visita Estava com ele quando ele foi preso Mas... A gente achou ele muito bem e muito animado Com a possibilidade de ganharmos as eleições Ele é um ser indestrutível, né? Impressionante É uma força da natureza Algum recado é uma coisa E não perde o senso de boa nunca É muito importante Mas eu achei que ele está com uma razoável dose de irritação O que me pareceu muito positivo É... Não é? Uma certa... Que é boa Uma raiva santa Santa Uma ira santa É uma... Não chega a ser ira Sim Ele não é um ser irado É, não é ira É... Mas está... Está irritado Com certas coisas E de uma forma muito positiva Seria Podia exemplificar alguma dessas manifestações? Não, ele é uma coisa em geral Em relação à situação E ao fato de que no fundo, no fundo É preciso algum tipo de enfrentamento, né? Mais direto E mais... Determinado E mais... Desassombrado Mais desassombrado É isso Concordo com o Minucar Foi... Foi um... Um toque dele É... Pra... É isso Pra gente pôr a cara na rua É isso E dizer o que tem que ser dito Isso Com os F's e os R's É isso Ele mandou um recado, então De vez de ficar nessa coisa Que a gente um pouco... Sabe quando a gente... Eu estou falando a gente É... Eu não sou do PT O Minucar está menos ainda Também não? Nunca fui Mas... Sempre acompanhei de perto A trajetória do partido, né? Mas no fundo é isso, né? Ele... Acha que a gente tem que... Ir pra frente Avançar Isso Agora, na campanha Sem medo Sem medo Sem medo Os devidos coisas Quando a gente... Exatamente É isso Que pareceu isso É... E a minha grada sobremaneira Eu vou conversar Porque eu sou... Sou dado aos coixes, né? É uma... Locação... Terrível, mas... Não posso deixar de reconhecer Mas é bom Às vezes dar uns coices Faz bem Pode não fazer... Pode não fazer... A quem os levou Mas... Ainda bem É pra isso Não, é pra isso Coice é pra isso Não tem que dar certo Pra quem os leva Pelo contrário Dá tudo errado Claro É isso Mas isso... Acho que... Em síntese, né? Em síntese Em síntese É... Foi bem... Tá... Aguardem... Tanto... O que o... A partir daqui... O Fernando vai produzir E o que a carta capital A partir daqui vai produzir Para a semana... Que vem Que vem Nocaute e carta capital Vão... Fazer coisas juntos Juntos Na próxima semana E distribuiremos nocautes, né? E distribuiremos Esperamos que seja Uma forma de distribuir nocautes Que não deixe de ser um coice, né? Ah... Pode ser até melhor De certa forma É Embora... O coice Pensando ou não No... No casco Do cavalo É... O coice às vezes É mais... O coice às vezes Pode ser mais eficaz, né? É... Talvez mais pedagógico até Mais pedag... Não... Porque... Né? Mais didático É... Didático... Mas é isso... Foi bom? Foi... E o nocaute vem com a luva ali... Né? Claro... Protege um pouco... Protege um pouco... É... Aliás... Ele fez referência a uma luta Do... Crestus Clay ainda O tempo que era Crestus Clay Antes de ser... Muhammad Ali... Com... 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 Ah... Os três em ótima companhia Sim! Aí... Estávamos lá... Assistindo... Assistindo... Essa luta juntos... Eu não sei se vocês se lembram... É importante lembrar doque foi essa luta... Até para entender a metáfora do presidente Lula... que o George Foreman joga o bate no Cassis Clay, bate, 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 chega uma hora que o Cassis Clay se levanta, como se estivesse pensando o seguinte, acabou a brincadeira, levanta e sapeca o nocaute no fulminante. Ele ficou sentado nas cordas o tempo inteiro levando parrada, aí de repente levanta e derruba o George Foreman. com um golpe certeiro na ponta do queixo, como era o Mohamed Ali. Foi essa a metáfora que o presidente se lembrou com detalhes, luta no Zayni, no ano tal, assim e assim. Muito bem, muito obrigado a todos os companheiros e companheiros. Obrigado, obrigado a todos e a todas. Tá bom? Tchau. Tchau.